Um pedido que eu disse isso e o presidente, assim como governadores, deputados, você podia receber, foi isso que eu fiz, eu recebi dois pastores a pedido do presidente, isso está bem claro. Na verdade o que uma mídia mais torta procura fazer uma conexão é a conexão com o senhor presidente da república. O presidente da república nunca me pediu nada, absolutamente nada. Eu recebi dois pastores a pedido do presidente, isso está bem claro. Ele nunca pediu, receba aí um fornecedor tal, receba aí um empresário tal, isso eu falo publicamente, porque a minha natureza não é de mentira. Eu recebi dois pastores a pedido do presidente, isso está bem claro. O presidente da república nunca me pediu nada. Eu recebi dois pastores a pedido do presidente.